Essa é a Derosso Multimarcas aqui no Chaxim, trazendo pra você a oportunidade de fechar um excelente negócio essa semana em Sandero. São quase 10 carros no pátio, Helder, é isso? Com certeza, Karina. Então, venha correndo pra você não ficar sem o seu Sandero. Porque, ó, esse Sandero é completo, 2010, o carro mais barato do Brasil, R$ 23,990. E você pode parcelar ele sem nada de entrada, R$ 669,01 de entrada, Karina. Parcela pequena, sem nada de entrada. Vem correndo. Agora tem Logan, carro pra família também. Tem o Logan também, 2010, 1.6, completo, airbag e ABS nesse carro. De R$ 29,990, R$ 28,990 e você pode parcelar R$ 749,01 de entrada. Olha só, ele te deu R$ 1.000,00 de bônus, você pode fazer sem entrada. Tá muito fácil. Aqui é Francisco Derosso. 1107, no coração do Chaxim. O telefone daqui qual é? 353-8888. Se eu fosse você, eu não perdi a oportunidade. Derosso Multimarcas.